Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Sim, mais novidades pra vocês, porque esse mês, ó, é mês de novidade e a vez de hoje, gente, é a Mahave. Pra quem me segue, pra quem me acompanha aí faz tempo, sabe que eu tenho um carinho especial aí pela Mahave, participei do stand deles, dei três workshops pra eles lá na feira e, gente, cada lançamento, cada lançamento que, assim, que é de sério, de tirar o fôlego, que eu tô aqui, desde ontem, olhando pros produtos e falando meu Deus, qual deles que eu vou usar? É o seguinte, gente, a Mahave tá com muitos lançamentos, então o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. Eu vou fazer uma make usando as novidades da Mahave pra vocês poderem ver os produtos em ação e o segundo vídeo eu vou mostrar cada um deles e vou fazer swatch de todas as cores e contar todas as informações de cada um deles pra vocês. Eu não sei em qual ordem eu vou postar, mas vão ser esses dois vídeos, tá? Então, como hoje é make, gente, bora começar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, coisa que eu sempre faço, eu deixo minha sobrancelha já corrigida no início do vídeo, mas dessa vez eu não deixei, por quê? Porque nós vamos usar a novidade da Mahave. A Mahave lançou aí, passa corretiva com óleo de ricino, gente. Esse é o diferencial, que a pasta de sobrancelha tem óleo de ricino e pra quem... não sei se é ricino ou ricino que fala, né? Eu sempre tenho essa dúvida, mas o óleo de ricino, ele ajuda a tratar os pelinhos da sobrancelha, crescer os pelinhos que tem falha, etc, tal e tal. Então, vamos corrigir aqui a sobrancelha. Ó, corrigi um ladinho aqui, gente, são três cores, tá? Eu tô usando a cor 2, vou mostrar as outras duas cores no outro vídeo que eu estiver fazendo swatch. E olha só a diferença que deu. Ela é bem maciazinha, assim, pra tirar, bem precisa. Lembra muito a da Anastasia Beverly Hills, tá? Ela não tem cara de que vai secar rápido, mas se secar, já sabem como é que funciona o diluidorzinho lá. E tudo certo. Então, vamos fazer aqui o outro lado, pra poder seguir com a make. Apesar da Mahave já ter paletas lindíssimas, a Joker, a Smooth, sabe? E tem aí mais cinco paletas que estão pra vir, elas ainda não chegaram. E eu vou dar preferência hoje pra usar essas sombrinhas aqui, Creme Color, mais alguns outros produtinhos aqui, porque são lançamentos, ó. Ela lançou seis cores das sombrinhas Creme Color, que eu vou mostrar todas pra vocês também no vídeo, porque eu vou mostrar cada uma das novidades. E essas sombrinhas, gente, elas são sombrinhas em creme, que elas servem pra tudo. Você pode usar como base de sombra, você pode usar como delineador, você pode usar ela sozinha, você pode usar como você quiser. Eu peguei essa corzinha aqui, que é Wine, né? Que é a cor de vinho, porque, nossa, desde que eu vi ela, que eu me apaixonei e falei, mano, eu preciso usar essa sombra, então, vamos usar sombra. Vou colocar ela aqui no meu côncavo e vou já fazer o meu esfumadinho com ela, porque sim, gente, ela também é esfumável e ela é super cremosinha, não é dura, ó. Tô usando com um pincel de esfumar normal, ó. E ela esfuma normalmente, como qualquer outra sombrinha em pó. Olha isso. Aí, dependendo da intensidade que você colocar, da quantidade da intensidade, você pigmenta mais ou menos, tá, gente? Fica a seu critério. Aqui, onde eu tô esfumando pra cima, eu tô, assim, tipo, varrendo só, sabe? Bem de levinho. Ó, gente, tá vendo? Aonde eu quis ela com mais intensidade no côncavo, eu forcei um pouquinho mais. E aqui, onde eu queria com menos intensidade, que era mais pertinho da sobrancelha, que é onde a gente tem que fazer o esfumado, eu fui, assim, com menos intensidade e esfumando bem de levinho, tá vendo? Então, ela funcionou aqui, que funcionou perfeitamente. E agora, eu vou continuar com essa mesma sombra, gente. Eu juro que eu queria usar as gels, mas eu vou deixar as gels pro outro vídeo, tá? Porque nós teremos mais pra mostrar todas essas novidades, porque é muita novidade pra um vídeo só. Então, agora eu peguei aqui, ó, a mesma sombra com o meu dedinho aqui, sabe? E como eu quero ela agora com mais intensidade aqui na minha pálpebra, eu vou aqui aplicar ela com os dedos. E aqui, pode ver que ela vai ficar bem mais pigmentada. Então, tudo tem a ver com a intensidade, tá? E acreditem em mim, gente, essa sombra aqui, ela não vai sair aqui tão fácil. Até apliquei a rosinha aqui, porque eu pensei em aplicar a rosinha na minha pálpebra, só que depois eu não dei de ideia. E, ó, tô tendo um trabalhão pra tirar ela daqui. Então, não se preocupem, porque ela não vai marcar e não vai sair com tanta facilidade. Como eu falei pra vocês, eu queria muito usar a jelly, mas não vou usar, porque tem uma novidade aqui, uma das. São quatro cores novas do pó da noiva, mas por enquanto eu só tenho duas. Daqui a pouco chega as outras duas, semana que vem aqui pra mim. E aí, eu faço maquiagem usando as outras duas novas, tá? Essa daqui das novidades da Mahave, é uma sombra que vocês precisam ter. Na verdade, não é uma sombra, ela é um pó iluminador, né? Que você usa nos olhos, que você usa no colo, que você usa na cara, você usa onde você quiser. Porque o negócio brilha, e brilha muito. E eu queria muito usar isso aqui nos meus olhos, e eu vou usar, porque tem que ser ele, entendeu? Eu vou aplicar com um pincelzinho de sombra, pequenininho e preciso, tá? Você pode aplicar com os dedos também, mas como eu quero precisão na aplicação, quero colocar aqui na área que ele tem que ficar mesmo, entendeu? Então, eu vou aplicar com um pincelzinho pequeno, tá? Como eu apliquei uma sombrinha cremosa por baixo, então eu não preciso de fixador, porque a sombrinha cremosa que eu apliquei embaixo, ela já vai me servir como base aqui de sombras, tá? Então, não precisa. Mas, se você quiser aplicar com o dedinho, pode vir aqui tranquilamente com o dedinho, das suas batidinhas aos poucos, que com a creme color por baixo, ela vai ficar. Essa cor que eu tô usando aqui, gente, é a Ela Disse Sim, tá? Aí, do lado de dentro, um pinguinho, gente, eu vou pegar esse daqui, que é outra cor, né? Faz parte das novas cores, que é o Dourado Aliança, e vou colocar aqui, ó, no cantinho interno. Nossa, brilha tanto quanto. Só que esse aqui é mais dourado, e o outro é mais branquinho. Jesus! Nossa, sério mesmo! Bom, gente, agora que já tá tudo aplicadinho, tudo brilhando lindo. Vamos usar a próxima novidade. Mahavi lançou quatro cores de delineadores líquidos, tá? Eu escolhi essa cor aqui pra eu usar, que foi a Vinho Tinto, até por isso que eu apliquei o brilho um pouco mais clarinho aqui na minha pálpebra, porque as gels são tons mais escuros, porque eu queria que o delineador aparecesse. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar só esse aqui, mas vocês podem conferir o outro, que no outro eu vou não só mostrar como fazer swatch, das quatro cores pra vocês. E ele tem aplicador, assim, bem fininho, ó, daqueles que a gente gosta, maravilhoso. Detalhe, gente, eles são resistentes à água, tá? Então, vou fazer aquela minha aplicação aqui, e vou tentar fazer um delineadão pra vocês poderem ver bem a cor. Muito fácil de aplicar, gente, muito fácil. E acreditem, esse delineador não vai sair daqui tão cedo. Só pra dar um pouquinho mais de destaque pra ele, eu vou pegar cor dourado também, que é outro delineador novo da Mahavi, e vou fazer uma linhazinha bem fininha, não vou conseguir fazer a linha falando, mas vou fazer uma linhazinha bem fininha, acompanhando o traço que eu fiz com o anterior, tá? Então, vamos aqui pra pele. Base da Mahavi ainda está em desenvolvimento, então vou aplicar uma outra base aqui, e já volto aqui pra gente dar continuação. E vou aproveitar já pra colar os cílios postiços aqui também. Pronto, gente, tudo aqui aplicado, já tô aqui, ó, espalhando o corretivo. E já vou selar esse corretivo aqui, ó, com outra novidade da Mahavi, que é o pó translúcido, tá? Tem três cores também, que vocês vão conhecer no outro vídeo que eu falei, mas essa que eu vou usar aqui é a cor rosada, tá? Que já é aquela mais beijazinha. Vou deixar ele aqui um pouquinho, enquanto isso, gente, eu vou pra outra cor da Cream Color, que essa daqui é a Black, que ela é pretinha mesmo. Lembra que eu falei que dava pra usar como delineador? Então, eu vou usar ela aqui na minha linha d'água, ó, tanto por dentro quanto por fora. Nossa, pigmentação aqui, gente, é power! Dá pra usar como delineador isso aqui tranquilamente, assim, sabe? Sem medo de ser feliz. Eu vou pegar aqui um pincel pequenininho e vou voltar pra minha Cream Color Wine, né? Que é essa que eu usei nos olhos, porque eu vou dar o acabamento com ela aqui embaixo, tá? Vou fazer o contornozinho aqui com esse trio mesmo da Mahavi, tá, gente? Vou misturar essas duas corzinhas aqui, ó, dois pinguinhos, porque eles são super pigmentados. E agora a gente sela tudo com fozinho, gente. Gente, agora vamos para o momento terapia, que é o momento do iluminador. Esse que eu usei aqui nos meus olhos, que é o branquinho com reflexos prateado, dourado, tudo que vocês imaginam, é o... ela disse sim. Agora eu vou pegar esse dourado aliança aqui, ó. Ai, gente, eu vou brilhar muito, tá? Porque, mano, eu tenho que brilhar. Peguei até o pincel esfumador, que é pra não colocar brilho na cara inteira, mas... Eu preciso disso. Mira no negócio, gente. Mira no negócio, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu! Ai, parei. Parei, 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 parei. A câmera não faz justiça pro tanto de brilho que isso aqui tem. Não faz justiça, mas como eu falei, assistam o vídeo que eu vou mostrar todas as cores pra vocês, que... De enlouquecer. Agora vamos para os lançamentos de batons, gente. Eu tenho uma pastinha aqui, ó. Só com batons da Mahave, ó. Os meus comforts, que são os meus queridinhos. Ai, adoro essa pastinha. E esses daqui, que vocês estão vendo aqui, que é a tampinha rosa, são os lançamentos, tá? A Mahave já tinha os aquatintes, né? Que era com a tampinha verde, que tinha cor sirena, sandy. Agora ela lançou outras cores. E essa que eu vou usar foi a que eu mais gostei, que é a Rosemalva. Na verdade, eu usei ela vários dias, já em vários vídeos. Quem reparou, reparou. E agora eu vou usar ela aqui na boca também, tá? Prontinho, gente. Tudo aqui já finalizado. Eu resolvi trocar o batom, tá? Porque apesar de eu ter amado muito o Rosemalva, eu já usei ele trocentas vezes. O batom tá na minha bolsa, gente. A Mahave me deu, assim, tipo, sem querer. Duas cores repetidas. Então, uma já não sai da minha bolsa, entendeu? Então, eu já uso ela demais. E como eu tô aqui com um vinhozinho nos olhos, eu resolvi usar essa cor aqui, a Grape. Que ela é nada menos do que maravilhosa, gente. Nada menos do que maravilhosa. Então, assim, essa foi a primeira make que eu fiz com as novidades. Porque tem muita cor aqui pra gente usar, gente. Muita cor. Mas, confiram o próximo vídeo ou o anterior, porque eu não sei em qual ordem eu vou postar. Que eu vou mostrar todas as novidades pra vocês. E vou fazer swatch também de todas elas. Aproveito e falo um pouquinho sobre cada produto, tá? Que eu resolvi dividir em dois pro vídeo não ficar muito longo. Mas eu preciso muito do joinha de vocês aqui no vídeo, gente. Preciso muito que vocês se inscrevam no canal pra ajudar na divulgação e propagação do canal e dos vídeos, tá? E me sigam lá nas redes sociais, porque lá nas redes sociais eu dou spoiler de tudo. Eu tenho dois Instagrams, o arroba sandrapinato e o arroba sandrapinatoresenha, tá? Os links vão estar aqui na descrição. E me acompanhem por lá, porque tem muitos prêmios que eu distribuo pra vocês por lá também, tá? Todos os links vão estar aqui na descrição. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus! Adeus!